E aí o bar vacinação de idosos de 65 anos será nesta quarta-feira com a chegada de uma nova remessa de vacinas contra a covid a cidade nesta terça a prefeitura realizará na quarta-feira feriado amanhã no feriadão a vacinação dos idosos de 65 anos de idade nos dias 20 e 21 de abril também terá continuidade a vacinação dos idosos de 66 ou mais e aplicação da segunda dose para pessoas que receberam a primeira dose da Coronavac até o dia 6 de abril para receber a primeira dose é obrigatória a apresentação de cartão de vacinação CPF documento de identidade com foto comprovante de residência em UBAR no nome do idoso ou declaração de residência em UBAR na ESF a qual pertence ou declaração da policlínica para áreas descobertas seis pontos de vacinação serão montados visando contemplar o público-alvo a ser vacinado nesta semana veja aí a programação hoje terça-feira vacinação de primeira dose para idosos de 66 anos ou mais aplicação de segunda dose para pessoas que receberam a primeira dose da Coronavac até o dia 5 de abril o local no drive-thru do Horto Florestal de 8 às 15 horas amanhã quarta-feira é feriado vacinação de primeira dose exclusivamente para idosos de 65 anos o local é no drive-thru do Horto horário de 8 às 15 horas no dia 21 quarta-feira também tá certo isso aqui? vacinação de primeira dose para idosos de 65 anos ou mais aplicação de segunda dose para pessoas que receberam a primeira dose da Coronavac até o dia 6 de abril nos seguintes locais ESF Coab, ESF São Domingos, ESF Esquiavon, ESF Santa Bernadete e Policlínica Regional Horário de 8 às 13 horas então fique atento a essa programação, não perca a vacinação de segunda a sexta, às 11 e meia assista ao Jornal UBA em Foco ao vivo pela página do Facebook e pelo canal do Youtube da Web TV Uai apoio cultural de Fupak UBA, Hospital Santa Isabel audição, aparelhos auditivos restaurante japonês Higawari e Prefeitura Municipal de UBA a notícia com credibilidade e a qualidade que você merece de UBA para o mundo